Agora olha só, Brolinho, pessoal, anda uma vida, vive uma vida ansiosa, desarmônica, toda essa coisa, depois tudo se encadeia para o mal e eles ficam achando que é Deus que está perseguindo, ou até que é o diabo. Quem anda ansioso, angustiado, preocupado, ainda que não ande maquinando o mal, só vai gerar elos e vínculos invisíveis da mesma natureza da ansiedade. Porque aquilo que o homem semear e seifará, ora, sobretudo é uma semeadura mental. Semeadura de olhar, a gente pensa que só semeia se for ali, pegar uma faca e matar alguém. Ah, semeei assassinato. Ou se virar algo, se for ali, se começar a se tornar promíscuo e todo mundo vir, está semeando o mal. Essas são as semeaduras do óbvio, são as idiotas. São as da Idade da Pedra, que até o Flintstone discerne. As grandes semeaduras são as do olhar. É o que eu planto com o meu olhar. É o que eu planto com o meu interpretar. Eu planto nos outros e planto antes em mim. Interpretação é plantio em mim. Interpretar é semear algo em você. Sempre, 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 quem ensina isso é o Evangelho, não sou eu. Eu aprendi na palavra. Interpretar, julgar é introjetar aquela mesma semeadura em você. É a medida, é a qualidade, é a natureza da coisa que você plantou em você. E vai crescer em você. Para matar você. As piores semeaduras, são semeaduras de sentimentos. Não fala nada. Eu não disse nada, não estou fazendo nada. Mas a questão não é isso. É que eu sei o que você está sentindo, o que você sente vibra. Dói até na minha pele a tua sensação. Eu vivo isso muitas vezes na vida, porque eu sinto pessoas mais do que aquilo que elas falam. E às vezes eu pergunto, está tudo bem? O cara, está tudo bem. Mas até o meu cabelo, até o meu pelo está sentindo outra coisa. São semeaduras que ele está fazendo em mim, intencionalmente ou não. Em todos, intencionalmente ou não. Mas sobretudo e antes de tudo, nele. E vai ceifar isso, vai colher isso. Se você olha com maldade, querido, em você você está plantando maldade. Olhe com segundas intenções. Segundas intenções serão a semeadura que darão o devido fruto em você. Elas se vincularão, mas as outras a todas as demais segundas intenções suas e as que não são suas. Porque as segundas intenções se unem contra você que as iniciou. Olha isso. É chocante. Aí o cara diz assim, Deus está perseguindo. Deus não persegue ninguém. Deus não persegue nenhum diabo. É o diabo que se endiabra. É o diabo que faz mal a si mesmo. É o diabo que é o satanás de si próprio. Alguém diz, é a ira de Deus que está sobre o cara. Não, é a tua burrice encadeada que produz isso. Que o Velho Testamento e o Novo Testamento, na falta de outra palavra para designar o resultado da calamidade invisível, diz, foi ira de Deus. Mas não foi ira de Deus, foi a tua burrice em conexão, perseverante, insistente, perversa, maldosa, ansiosa, se conectando a todos os elos idênticos, conspirando contra ti. Apenas porque você conspirou contra a vida. Conspire contra a vida e aquilo que você semear, isso você também se fará. Não é porque anjos participaram, nem demônios participaram. É porque você criou o que para você voltou. Você semeou. E não é lei do karma. É a natureza simples das coisas. É a lei da verdade, é a lei da realidade, é a lei do sentido, é a lei da coerência, é a lei do ser, é a lei da existência. Por que você gostaria de poder semear espinhos e conseguir colher figos, como diz Jesus? Será impossível. Deus determinou que assim será. E você, na sua idiotice, semeia espinhos, colhe mandacarus gigantes, jurássicos e diz, Deus pesou a mão sobre mim. Deus não pesou a mão sobre ninguém. Você é que se suicida todo dia com a sua insensatez perseverante, penais e suicida. Eu vou mostrar umas imagens rápidas aí, que tem gente que pensa que é a lei do karma. Olha só. Tem áudio? São imagens? São imagens de coisas que acontecem. O garotinho foi jogar o gato e caiu dentro. Aí alguém diz assim, viu, castigo. Não, tá na beira de um lago, querendo dar um chute no rabo de um cachorro, em cima de uma pedra estreita. Vai cair, né? Dá um chute desse forte, numa cadeira, pra derrubar um cara, mas ela tinha três outros apoios. Dançou, né? Foi dar com o pau no rabo do cavalo, levou um coice, né? Vai ficar brincando disso aí, ó, de Messi fazendo gol. Vai tombar, né? Vai querer passar no acostamento. Meu irmão, você é a sua sentença. Sua burrice é o seu juízo. Você tá recebendo o resultado da imponderabilidade de ações totalmente tolas. Mas que retornam mais ou menos do mesmo modo. Tem uma certa previsibilidade do retorno. Assim também, como quando a escritura diz o que as pessoas só querem entender pro bem, mas não querem entender, que é o mesmo princípio trabalhando para o mal. Aqui, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, no verso 28, você lê Paulo dizendo, sabemos que todas as coisas co-o-peram. Olha as palavras que ele usa. Co-o-peram. Só a palavra da pesada. Co-o-peram. Só podia ser usada por um cara da pesada. Com certeza. Paulo é? É, não, não. Paulo, meu amigo, é Paulo. Co-o-peram. Co-o-peram. Ele ainda se faz superlativo, redundante, propositalmente para fechar um ciclo, porque você pode cooperar simultâneo ou sequencialmente, não é? Num revezamento de Olimpíada a gente coopera, um vai passando o bastão para o outro, é uma cooperação. Eu trago até aqui, você leva até lá e o outro pega. Quando eu te entrego eu saio de cena. Eu saio de cena. Mas ele diz, não é só uma cooperação, não é só uma conjunção, que um vai passando para o outro, não são só vasos comunicantes, é mais do que isso, são vasos comunicantes simultâneos. Conjuntamente, por isso é que chega o pacotão. Não só conecta, mas conecta e quando se derrama, derrama de uma vez. A mesma coisa, isso para o bem daqueles que amam a Deus. Em momento algum ele está dizendo, Deus vai virar o contraventor especial dos que o amam. Ou seja, se você amar a Deus, ele vai ficar na porta do guichê, fazendo a moça olhar para o lado enquanto... E vai trabalhar para a moça. É, distrair um para você pegar uma coisa. Como o crente fica pensando, né? Sim. Que ele entrou para o clube da contravenção celestial. É, que Deus vai violar do creme. É, e que vai violar a ética. Vai salvar o dele. Vai salvar o dele contra os outros. É. Contra os outros. Principalmente contra as pessoas que eu não gosto. É. Pensa que o amor de Deus é essa coisa assim, apaixonado e passional. É. Se não, eu gosto dele, não gosto daquele. Então eu vou ajudar esse aqui, porque esse aqui dá dinheiro para mim. Esse aqui colabora comigo. Esse aqui vai lá, canta. Eu gosto desse cara aqui. Deus fura fila para você. É, fura fila. É assim que crente pensa em intervenção de Deus. Ele nunca entende que a ação de Deus que intervém, às vezes de modo assim, chocante, que acontece. Mas é de maneira pontual. De maneira cotidiana não é isso, não. Nunca foi nem será. No cotidiano, no pão nosso de cada dia nos dá hoje, é. Ame a Deus e prove e experimente o amor de Deus amando o seu próximo. E tratando o seu próximo com a graça do amor justo, puro, responsável, que quer para ele o bem que você deseja para você. Viva assim, amando a Deus, e tratando assim o próximo, a vida, dos entes humanos às plantas e à natureza. Olhe, semeie isso com o seu olhar, com os seus sentimentos, com as suas atitudes. Porque isto é amor por Deus. E todas as coisas começarão a cooperar, porque os idênticos do mundo invisível se identificam em seu favor. energias da mesma natureza. Elos da mesma natureza. Cadeias de vida da mesma natureza. DNAs psíquicos da mesma natureza. Espirituais da mesma natureza. Anjos da mesma confraria. Tudo da mesma natureza, da tua natureza. Que é a natureza de amor, porque Deus é amor. Você, amando a Deus e amando a Deus, manifestando esse amor no seu amor, pelo próximo e pela criação. Semeando graça com o olhar, com a vida e com a interpretação. Se torna um imã de bondades. Por isso é que o Salmo 23 diz tudo o que diz. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Não sinto falta. Estou contente nele, confiei nele, descansei nele. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. E, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Simples assim. Salmo 23 é apenas uma descrição de uma outra natureza, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que descansam, que amam, que confiam. O resto corre atrás, coopera para o bem e coopera conjuntamente. Até quando chega com cara de algo que não é o que você chama de legal, bom, gostoso. Até a fortuidade ou até a maldade do outro praticada contra você como calamidade que lhe atinja, catapultará você para um bem maior, para um entendimento maior, para uma riqueza maior, para uma sublimidade maior. Não há como você sofrer mal quando você pratica com paz serena, tranquila, em fé, o amor de Deus. expressão desse amor, amando meu irmão, amando os meus irmãos, amando a criação, semeando misericórdia, graça, no meu olhar, no meu interpretar, no meu sentir, no meu existir. Não há como eu sofrer de nada que não me faça ficar melhor. O oposto é verdade também. É isso que crente não quer entender? Menos aí, ó. Que todas as coisas cooperam conjuntamente para todo filho da puta. É? Ficaram escandalizados ali, né? Estou falando tão vernáculamente calmo, mas foi a melhor expressão que eu encontrei. Todas as coisas cooperam conjuntamente para todo satânico. Todo perverso, todo maldoso, todo maquinador, todo egoísta. Todo narcisista. Todo doente com um rei na barriga, que só enxerga o próprio imbigo, que só pensa em si mesmo. Todas as coisas cooperam para o mal, não para o bem, claro. De todos os arrogantes, de todos os soberbos. Assim como cooperam para o mal de todo aquele que vive ansioso, angustiado, expectante, grávido de cobiças. Todas as coisas cooperarão para o mal. A pele vai ficar doente. O cérebro vai se desgovernar. O corpo vai adoecer. A alma vai se fragilizar. Os vínculos vão se deteriorar. Os negócios vão receber dele tanta atenção que a mulher dele vai se sentir desamada. E os filhos dele vão fugir dele. E quem sabe, só Deus sabe o que acontecerá. Na realidade, o que a gente chama de mistério da existência, só é mistério para quem quer explicação tópica para cada coisa, mas para quem entendeu a arquitetura ampla da existência, não tem mais nada misterioso. Nada misterioso, brother. Está tudo revelado. O que meu pai me deu a conhecer, isso vos tenho dito. Disse Jesus. A gente é que não tem querido aprender o significado amplo de um entendimento que cura a mente, cura a alma, cura o espírito, cura relações, cura vínculos e faz da gente um ente curador, um ente sal, um ente luz, um ente bálsamo de gileade, um ente bondade. terapêutica de Deus aplicada na vida, porque não deixa de fluir como graça, que primeiro cura você todo dia e se transfere para os outros, porque saúde gera saúde e doença gera doença. VEM e VTV, o canal é você. VEM e VTV, o canal é você.